eu vou ensinar você sim você só vai entrar aqui algum barulho que não gosto muito não é mas sempre tem que ter alguém aí em volta a falar né pois eu não moro sozinho vou fazer uma textura o que eu acho que foi inventada para mim que eu nunca vi ninguém fazer isto eu vou mostrar vou fazer aqui neste quadradinho aqui ó e depois eu vou mostrar como está mais ou menos e vou mostrar e depois vou falar e ao longo do vídeo o que é que se trata essa esta textura ó vou baixar aqui é tão pouco né vou deixar de aparecer aí o meu rosto é mais ou menos como é e isto é como é textura a cantar ver se dá certo vou fazer um pouco sujeira mas eu estou é minha casa e depois eu ligo e o importante é querer mostrar a você como é fácil e barata esta textura textura e você vai ver e o que esta textura vai fazer é praticamente e pode arrebocar e é um jeito né um pouco diferente de estar arrebocada com massa normal de reboco né só uma questão você treinar é mas eu vou vou mostrar para você e como vai ficar e esta textura e você pode aplicar e no exterior e não vai dar a desculpa que não sabe fazer é o que eu vou deixar na descrição do vídeo todo o passo a passo e desta textura e ó e eu agora não estou falar muito para fazer isto mais rápido e não perder muito tempo e na próxima e na próxima e no próximo pequeno vídeo e só não ligo muito que eu trouxe já um pouco o chão né mas e assim como você tem que fazer antes de fazer algum trabalho na casa do cliente você faz um trabalho na sua casa né para ter certeza e na casa do cliente vai dar certo eu vou avisar isto é uma parede muito 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 empanada muito torta e não fui eu não fui eu que rebuquei mas se fosse eu não tinha problema em falar fui eu que rebuquei eu quero mostrar para você ó a consistência ó isto ao contrário de um reboco qualquer não faço chapisco não é eu estou a pôr numa parede de que é tinta é tinta fosca sempre tem que ser tinta fosca não é vou deixar secar aqui um pouco e depois já venho no passo seguinte pessoal mostrar aqui a textura feita com isopor reciclado eu vou ter aí um vídeo onde eu estou aqui vou mostrar como moer o isopor mas aqui eu quero mostrar como como eu faço argamassa com o isopor reciclado já moei ele né então vai ter dois tipos eu vou fazer uma argamassa que eu vou fazer eu vou fazer um vaso vários vasos de plantas e efeito pedras irregulares vou fazer também com esta argamassa para você ver como fazer aproveitamento do isopor como reciclar fazendo economizando não é e deixando tudo mais leve e o isopor para quem não saiba para quem não sabe é é isolante térmico e acústico e tem gente que sabe tem gente que não sabe o isopor é térmico e acústico então você pode fazer vários trabalhos com o isopor como você pode rebocar uma parede claro que não vai chapar massa como chapa com mas eu vou mostrar como pode rebocar uma parede com isopor e pode fazer trabalhos como por exemplo aqui tô numa cozinha pode depois colocar azulejos nesse isopor e pode fazer outros trabalhos algumas outras texturas só com isopor e pintar e fazer várias coisas mas eu vou mostrar como preparar argamassa pois ou por eu vou deixar ela um pouco mais espessa porque eu vou fazer um trabalho no caso vou fazer um um vaso grande de planta para planta mas também da mesma massa eu coloco um pouco mais de água e faço revestimento na parede e outros trabalhos com isopor então o mesmo vídeo vai servir para certos vários trabalhos qualquer pessoa vai compreender isso né é só questão de colocar mais água ou menos água no caso aqui eu já vou mostrar vou baixar a can eu cobri aqui o balde para não mostrar a publicidade que não pagam para isso eu coloquei um balde destes não interessa não interessa o tamanho do balde da medida né o importante é duas medidas de isopor duas duas de isopor duas uma de cimento uma e uma de argamassa duas de isopor uma de cimento e uma de argamassa eu agora o trabalho ficar bem feito e tem que ser eu vou eu vou ter que mostrar vai ser um pouquinho demorado porque eu tenho que mostrar para você como o trabalho vai ficar bem feito e eu tô sozinho e sozinho tem que perder aqui dois segundos a mexer a enfiar a luva ó mexendo tudo isopor cimento e argamassa e enquanto eu vou mexendo vou falando de novo duas medidas de isopor uma de cimento e uma de argamassa você vai mexer tudo para quanto mais mexido ficar aqui menos água vai levar já os entendidos engenheiros eles falam assim né para ficar um trabalho bem feito você mexe e mexe bem e mexe bem e a medida da água nunca ninguém pode falar porque às vezes por exemplo eu eu o isopor vai ter um pouquinho de umidade do jeito que eu moei ele tem um pouquinho de umidade então a gente nunca sabe a medida certa da água o importante é mexeu agora vou colocando água aqui tem dois litros de água mas vai ser preciso mais ainda mas a água eu nunca vou poder falar a medida certa e aí ó vai pondo vai colocando a gente fala por em portugal e no brasil fala colocar mas é portugal a gente fala vai por né colocar é a mesma coisa não é é a língua portuguesa do brasil e portugal e para quem pensa que não vai ficar seguro na parede ou em algo onde coloca está enganado depois que seca vira uma pedra porque eu coloquei uma porção de argamassa e aqui já coloquei água de mar mas não tem problema não tem problema nenhum isto seca rápido então aqui é a medida certa e para fazer textura na parede certo para a textura na parede é assim ó é assim e assim e como eu vou fazer dois trabalhos vou fazer textura na parede eu vou fazer depois um vaso de planta então o vaso tem que estar mais duro o vaso você vai ficar mais duro qualquer pessoa sabe deixa secar que seca rápido tem a argamassa sabe o vaso ficar mais duro deixa secar um pouco ou então vem com um pouco de pó de cimento ou de argamassa um pouquinho não precisa muito e já seca está aqui eu vou mostrar de novo ó é a textura no caso para colocar na parede e para colocarem e no molde que eu vou fazer aí com uma forma que eu vou fazer para você este é o certo bom para fazer o balde de cimento e o efeito pedra tem que estar mais duro e eu depois vou mostrar para você agora vou parar aqui porque isto eu tinha que ensinar o pessoal deixei dois dias este aqui tá um pouco apertado tentar aqui deixei dois dias para secar agora eu vou passar esta lixa 50 de ferro lixa de ferro que é para ver o tempo soa vou chegar aqui bem perto tem gente que vai falar que o isopor vai ficar muito mole e vai ficar a soltar então eu vou passar um pedaço a lixa e depois vai seguir nas próximas partes e faz pó não solta nada tem gente pensa como é isopor vai soltar todo não é bem assim não e pelo que eu sei isto é isolante térmico e acústico e é um jeito da gente fazer aproveitamento de algo que alguém ia jogar no lixo pessoal aqui trabalho terminado textura feita com isopor e pintei a cor essa cor você escolhe né para ser uma resina acrílica a base d'água que não precisava isto pode ser colocado na rua no exterior ou no interior da casa mas eu passei uma resina base d'água e quero posso falar que é começando um reboco normal tá aqui e é uma textura que você coloca da cor que você quer mas o que eu quero mostrar é mais um trabalho terminado de vários trabalhos que eu vou fazer aí com isopor para você ver como pode trabalhar com reciclagem e ser uma coisa muito interessante falando de isopor eu continuo a falar térmico e acústico